Emerson, o que está acontecendo aí no primeiro dia de trabalho de vocês aqui na Caixa Conâmica? Realmente bom dia a todos. Nós gostaríamos de até estar pedindo desculpa para a população, mas a gente tem enfrentado alguns problemas tecnológicos, sistemas, que não pôde abrir na segunda, previsão que abriria hoje ao público. Ontem, por questão de queda de energia, queimou a fonte de alimentação da porta giratória. Com isso, a agência não pode ser aberta por questão de risco. Então, a gente pede o apoio da população aí, a compreensão, que enquanto não regularizar isso aí, a gente está esperando a fonte, uma nova, vir lá do Paraná. Então, isso, a distância vai dificultar um pouco a chegada disso aqui, mas já estão resolvendo esse problema. Assim que chegar a fonte, a agência será aberta. Isso eu não posso dizer que vai ser amanhã ou depois. Então, até segunda ordem, a agência não está liberada para funcionamento, conforme posição da Polícia Federal. E o que vocês estão fazendo aí para atender esse pessoal que já estão na fila desde as 6 horas da manhã? Tanto eu, quanto os colegas da Caixa, a gente está dando uma orientação, dando apoio. Quem não tem cartão cidadão, a gente já está pegando assinatura nos termos, já para solicitar o cartão cidadão. O que a gente não está conseguindo fazer é só pagamentos internos. Agora, o que a gente conseguir atendimento lá fora, que é papelado, essas coisas, conferência, a gente já está agilizando. Seguros de emprego? Seguros de emprego, a gente não tem como dar entrada no seguro de emprego. Então, quem tem seguro de emprego para dar entrada, infelizmente, terá que ir até alguma agência da Caixa que já é credenciada. A agência aqui vai demorar em no mínimo uns 90 dias para ser credenciada pelo Ministério do Trabalho.